E para quem gosta de pechinchar e economizar, essa Black Friday brasileira pode ser vantajosa. A Semana do Brasil foi pensada para aquecer a economia do país. Mais do que necessidade, às vezes uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga a vista e a vista é bem melhor comprar a vista. Para aquecer as vendas no mês de setembro, o governo federal lançou a campanha Semana do Brasil. Um período de promoções e descontos em lojas físicas e também na internet. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria. E é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora, em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem sendo os meses anteriores. E acabe movimentando um pouco mais a economia. E o comerciante que quiser participar pode cadastrar a empresa no site brasil.gov.br barra Semana do Brasil. Lá, o consumidor também encontra a lista de empresas que participam da promoção.